Após este vídeo de uma moradora do povoado Santa Luzia reclamando da falta de água viralizar nos grupos de WhatsApp, a nossa equipe de reportagem foi até a comunidade e constatou a gravidade do problema. Entendeu? Puxou na água aqui, ó, na gangorra. Se quiser beber e banhar. Cadê os políticos? Que andam aí pedindo voto, pedindo ajuda. E a gente, a população? E olha só, o problema da falta de água não é a reclamação apenas de um morador aqui do povoado Santa Luzia. Todo mundo já denunciou o caso. Quem não consegue colocar uma caixa d'água em casa sofre ainda mais com o problema, que perdura há muito tempo e a prefeitura nada faz. A moradora que fez o vídeo é esta mulher e ela reafirmou que o problema de falta de água já vem prejudicando os moradores há muito tempo. Sempre acontece, mas só que era assim mais próximo do inverno. Mas desse ano pra cá, dentro do mês de maio, que aqui não tem água, tá aqui o poço. Eu falei até assim, quem quiser vir olhar, pode vir, tá bem que o poço tá ali roubado, tudo seco, torneira tudo seca, minhas pias aqui na cozinha aqui nunca mais foi água. Aqui entrou água nas pias no mês de maio. Aí tá uma coisa demais e a gente não tem condição de uma idade que a gente tá morar aqui num lugar desse, um povoado muito grande, praticamente a comunidade abandonada. Nós estamos precisando de uma pessoa que se responsabilize mais por a gente, pense mais na gente, porque a gente já sofreu tanto, eu mesmo já nasci e me criei na roça. Encontramos aqui caixas de água vazias e pessoas tendo que buscar água em poços. Diversos moradores confirmam um problema, que já dura quase oito anos. O tempo da gestão do prefeito Ferdinando Coutinho. Aqui pingou a gota d'água naquela torneira, bem ali que tá aquele balde seco, que já acabou tudo quando foi de banheira, que a torneira era lá embaixo. No dia 19 de maio, caiu um pouco d'água, que eu fiquei alegre demais, eu enchi três baldinhas. Revoltados, moradores pedem que o prefeito Ferdinando Coutinho tome providências imediatas para que o problema seja resolvido. Eu puxo aqui na gangoa, tá bem aqui no baio, tudo seco, ainda eu não banhei, eu acordo com meus pés, ó. Tudo chujo. E aqui ninguém banhou mais não, porque eu não aguento puxar. E aí a gente não dá, não dá pra viver desse jeito, não. Porque antigamente dizia que era só, era porque o poço não dava, que era só um. Ah, eu vou fazer outro, que aí vai explodir água, aí tem outro, é dois. E por que que essa água não vem?